Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dêem um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês. 30, 31 centímetros por 34 centímetros. Para esta bolsa, eu vou utilizar marcadores, uma agulha de tapeçaria número 13, uma agulha de crochê número 3,5, uma agulha de crochê número 6, uma tesoura e um par de alças pequeno. Um novelo do fio Policromia. Este novelo vem com 400 metros, é um fio de 5 milímetros. A cor é 922 Bosque. Este fio, ele é 100% poliéster. 4 peças de couro, frente, atrás, a base e o fecho. A medida destas peças tem 25 centímetros por 18 centímetros. Aqui eu tenho 24 furos e aqui 17 furos. A base tem 18 centímetros por 8 centímetros. 17 furos e sete furos. E o fecho, quatro furos. 9 por 4 centímetros. Com a agulha 3,5, nós vamos dar um nozinho no fio. Aqui no canto. Vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. E agora, vamos fazer um ponto baixo em cada furo. Quando chegar no último furo, nós vamos fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Cheguei no último furo, e aqui nós vamos fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. E agora, vamos com um ponto baixo em cada furo. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Agora, com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo, vou puxar o fio, vou entrar aqui, onde saiu este fio. E vou fazer o acabamento. Este fio, nós vamos dar um nozinho nele. Vamos dar outro nozinho com este outro fio. E depois, nós vamos esconder este fio aqui, entre os pontos. E depois, vocês podem queimar a pontinha. E olha como ficou o acabamento. Olha como ficou os pontos baixos. E agora, nós vamos fazer estes pontos nestas duas peças. Olha como ficaram as três peças. E agora, nós vamos costurar estas duas partes. E depois, estas duas. O fio, eu cortei três vezes o tamanho da costura. Nós vamos começar a costura no meio destes três pontos baixos. Pegando esta argolinha, mais esta argolinha aqui de trás. Olha, tem esta argolinha e tem mais esta outra aqui. Então, nós vamos sempre pegar nestas duas argolinhas. E aqui também. Nós vamos trabalhar no ponto baixo do meio. Pegando esta argolinha, mais a argolinha de trás. Com uma agulha de tapeçaria, vamos entrar aqui no marcador. Com um marcador deste outro lado. Vamos dar dois nozinhos. E vamos para o próximo ponto baixo, pegando nesta e nesta argolinha. Mais esta e esta outra argolinha. Vou no próximo ponto baixo. Pegar nestas duas argolinhas. Nestas duas, mais estas duas. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo dos três. Eu vou aqui no ponto baixo do meio. Onde eu coloquei o marcador. E aqui, nós vamos tirar o marcador. Vamos entrar aqui no ponto baixo do meio. Aqui, nós vamos dar um nozinho. E agora, este fio aqui, nós vamos esconder ele entre os pontos. Olha como ficou a costura. E agora, nós vamos costurar este outro lado. Olha como ficou a emenda das três peças. E agora, aqui na lateral, nós vamos fazer carreiras de pontos baixos. Agora, nós vamos usar a agulha número seis. Vou dar um nozinho no fio. Nós vamos começar os pontos baixos no ponto baixo do meio. Pegando esta argolinha e a argolinha de trás. Vou entrar aqui onde eu coloquei o marcador. Então, eu peguei a argolinha de trás, mais a outra argolinha. Vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo, pegando esta argolinha, mais a argolinha de trás. Um ponto baixo. Argolinha de trás, mais a outra argolinha. Um ponto baixo. Argolinha de trás, mais a outra argolinha. Um ponto baixo. Aqui, eu fiz um ponto baixo em cada ponto baixo. Na costura, aqui, eu tenho três pontos baixos. No primeiro ponto baixo, dos três do canto, vou fazer um ponto baixo. Opa, deixa eu pegar a argolinha aqui de trás. Um ponto baixo. Aqui, é o meio dos três pontos baixos, onde eu fiz a costura. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, foi onde eu uni as duas partes. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo no ponto baixo do meio dos três. E um ponto baixo no primeiro ponto baixo dos três. Um ponto baixo no primeiro ponto baixo dos três. Um ponto baixo no ponto baixo do meio. Um ponto baixo no meio dos três, deste lado. Um ponto baixo no primeiro ponto baixo dos três. E agora, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo, até o final da carreira. Aqui, eu fiz o último ponto baixo no ponto baixo do meio dos três. No total, eu fiz sessenta e três pontos baixos. Uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos, pegando as duas argolinhas. Nós vamos fazer sessenta e três pontos baixos. Olha como ficou esta carreira. Um ponto baixo em cada ponto baixo. Eu fiz sessenta e três pontos baixos. No final da carreira, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar. E agora, nós vamos trabalhar na argolinha de trás do ponto baixo. Olha. Nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui. Nós temos aqui o ponto baixo, temos duas argolinhas. Nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui de trás. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Vamos fazer nesta carreira, sessenta e três pontos baixos. Vai ficar esta argolinha aqui na frente. É onde nós vamos fazer aquele babadinho. Olha como ficou esta carreira de pontos baixos. Peguei ela na argolinha de trás do ponto baixo. No final da carreira, uma correntinha, um ponto baixo no ponto baixo. Nós vamos pegar nas duas argolinhas do ponto baixo. Vamos fazer sessenta e três pontos baixos. No final da carreira, uma correntinha. Um ponto baixo no primeiro ponto baixo. Vamos fazer esta carreira de pontos baixos, pegando as duas argolinhas. Depois desta carreira, vamos fazer mais três carreiras iguais. Olha como ficou. Terminei esta carreira do lado do avesso. Depois, nós vamos costurar estas duas partes. Vamos cortar o fio. Uma, duas, três vezes, mais meio. Três vezes o tamanho da bolsa, mais a metade. Aqui, nós vamos cortar o fio. E agora, nós vamos fazer estes pontos deste outro lado. Aqui, olha. Depois, dos pontos baixos que eu peguei na argolinha de trás, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de pontos baixos. Olha como ficou esta outra parte. Cortei o fio. E agora, eu vou puxar. E agora, nós vamos costurar. Aqui. Vamos costurar ela do avesso. Com uma agulha de tapeçaria. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo. Com o ponto baixo deste lado, pegando as duas argolinhas. Vou no segundo ponto baixo. Com o segundo ponto baixo deste lado. Com o terceiro ponto baixo. Com o terceiro ponto baixo deste lado. Quarto ponto baixo. Com o quarto ponto baixo. E nós vamos com esta costura até o final da bolsa. No final da carreira. Vou pegar este pontinho. Vou dar um nozinho. E agora, este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. E aqui, vocês podem cortar o fio. E olha como ficou a costura. E agora, nós vamos costurar este outro lado. Olha como ficou a costura. E agora, nós vamos desvirar a bolsa. E agora, nós vamos... Nesta carreira de pontos baixos, onde eu fiz os pontos baixos pegando na argolinha de trás, nós vamos trabalhar nestas argolinhas aqui da frente. Em todas elas aqui, ó. Vou dar um nozinho no fio, vou entrar aqui na argolinha da frente, com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto e mais uma correntinha de intervalo. Vou no próximo ponto baixo, pegando na argolinha da frente, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Vou no próximo ponto baixo, com um ponto alto, uma correntinha. Em cada argolinha desta, nós vamos fazer um ponto alto com intervalo de uma correntinha. E nós vamos com estes pontos, até chegar deste outro lado. Olha como ficou esta carreira. E agora, vamos para a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de intervalo. Vou entrar aqui na correntinha com um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, vou aqui na próxima correntinha com um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, vou aqui na correntinha com um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Em cada correntinha, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, com intervalo de uma correntinha. Quando eu passar desta correntinha para esta, eu vou fazer também uma correntinha. Então, aqui, todos os pontos altos têm intervalo de uma correntinha. No final da carreira, vou fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Aqui, nós vamos cortar o fio. Depois desta carreira, nós temos mais uma carreira. Só que esta última carreira, eu quero fazer desta cor, por isso que eu cortei o fio. Olha como ficou esta carreira. E agora, nós vamos fazer estas duas carreiras, deste outro lado, nestas argolinhas aqui. Olha como está ficando. E agora, vamos fazer mais uma carreira. Uma correntinha, vou aqui na correntinha, com um ponto baixo. Uma correntinha, vou na correntinha, com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, com intervalo de uma correntinha. No final da carreira, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, nós vamos cortar o fio. E olha como ficou esta carreira. E agora, nós vamos repetir estes pontos deste outro lado. Olha como ficou esta carreira. E agora, nós vamos fazer carreiras de pontos baixos. Vou dar um nozinho no fio. Vou entrar aqui, ó, no meio dos três pontos baixos. Um ponto baixo. Vamos no próximo ponto baixo, pegando esta argolinha e esta argolinha aqui de trás. Um ponto baixo. E vamos com estes pontos até o final da carreira. Aqui, onde eu tenho os três pontos baixos. No primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Aqui, no ponto baixo... Do meio do canto. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Um. Outro ponto baixo. Vou aqui. Um ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui, olha, eu tenho a emenda. Eu vou pular a emenda, vou aqui no próximo ponto baixo. Aqui, olha, eu tenho a emenda, vou aqui no próximo ponto baixo. Olha como está ficando. Ponto baixo no ponto baixo. Vou no ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Aqui, no meio dos três pontos baixos. No primeiro ponto baixo dos três aqui do canto. E olha como ficou esta carreira. Aqui, onde eu tenho o ponto baixo do meio dos três, eu fiz um, dois, três pontos baixos. Depois desse babadinho, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos baixos. Depois deste babadinho, eu tenho um, dois, três pontos baixos. Este ponto baixo, eu fiz ele no meio desses três pontos baixos do canto. Aqui, no final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou passar o fio, vou puxar este fio, vou entrar aqui e aqui, e vou fazer o ponto baixíssimo. Aqui, eu vou encerrar a carreira. Aqui, eu vou encerrar a carreira. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo, pegando as duas argolinhas. Nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou passar este fio, vou puxar o fio para dentro, vou entrar aqui e aqui, e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. Encerrei a carreira com ponto baixíssimo, vamos fazer outra carreira de ponto baixo. Quando chegar aqui na direção do babado, nós vamos prender com um ponto baixo. Na direção que eu fiz este babado, olha, aqui, tem um ponto baixo. Eu vou entrar aqui no ponto baixo, com o ponto baixo de trás, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu prendi o babado. E agora, vamos com pontos baixos, até chegar aqui no outro babado. Na direção do próximo babado, nós vamos entrar aqui no ponto baixo, com o ponto baixo aqui de trás. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. E agora, vamos com pontos baixos, até chegar no outro babado. Aqui, na direção deste babadinho, vou entrar aqui no ponto baixo, com o ponto baixo aqui de trás. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. E depois, nós vamos prender este último babado aqui. Vou entrar aqui no ponto baixo, com o ponto baixo aqui de trás. Vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Aqui, nós vamos encerrar a carreira. Vou puxar este fio aqui para dentro. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo em cada ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui, aqui, e vou puxar o fio. Esta carreira, nós vamos fazer ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Vou entrar aqui, ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Olha, como ficou esta carreira. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o acabamento. Vou entrar aqui neste ponto baixíssimo. Volto aqui neste ponto onde saiu este fio. E aqui, olha como ficou o acabamento. Este fio, nós vamos dar um nozinho nele aqui atrás. E depois, este fio, nós vamos esconder ele aqui entre os pontos. E olha como ficou. Agora, nós vamos colocar o fecho. Aqui, eu vou contar o ponto baixo, depois dos três pontos baixos que eu fiz no canto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Nesta direção, eu coloquei o marcador. Deixo o outro lado também. Eu tenho os três pontos baixos aqui no canto. Vou contar a partir do próximo ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Nesta direção, coloquei o outro marcador. Aqui, nós vamos costurar o fecho. Aqui, eu tenho o ponto baixíssimo. Nesta carreira do ponto baixíssimo, que eu vou costurar o fecho. Vou entrar neste buraquinho. Vou deixar aqui um pedacinho do fio. Vou neste buraquinho. Volto neste buraquinho. Vou no próximo. Vou neste buraquinho. Vou no próximo buraquinho. Pronto. Olha como ficou. E agora, este fio... Eu vou caminhar com ele até aqui. Dar um nozinho e esconder o fio entre os pontos. Na parte da frente, eu também contei cinco pontos baixos. Coloquei o marcador. Cinco pontos baixos, outro marcador. E agora, nós vamos colocar este fecho aqui no meio. Vou colocar ele aqui. E aqui. Está bem aqui no meio. Aqui atrás. Vamos colocar... Vamos colocar... Aqui atrás. E agora, vamos fechar a bolsa. Olha como ficou. Na direção deste ponto baixo, aqui eu tenho três pontos baixos no canto. Na direção deste ponto baixo, eu vou colocar este pininho aqui na primeira carreira e o outro aqui embaixo. Na direção deste ponto baixo, tá? Vamos colocar aqui a alça e vou colocar este pininho, vamos encaixar o rebite. Depois, vocês vão pegar o balancinho e vão apertar. Se não tiver o balancinho, vocês podem pegar um martelo, coloque um paninho pra não danificar a ferragem e vocês batem nele, tá? Agora, deste outro lado, na direção deste ponto baixo, aqui e aqui. E aqui, nós vamos encaixar o rebite. Olha como ficou a alça. E agora, nós vamos colocar do outro lado. Olha como ficou a bolsa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima! E aí E aí E aí E aí